show meus amigos seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da rb suínos estamos aqui do nosso amigo faverculano gravando mais conteúdo de qualidade para vocês galerinha olha só a qualidade dessa futura matriz meus amigos aqui é da raça pialco pietran meus amigos olha só que maravilha fica no vídeo até o final que tem dica do começo ao fim galerinha eu falei para vocês que é bom botar ração molhada sim claro essa daqui ó só come depois que molha se não olhar ela não come galerinha para vocês verem tudo é o costume né ainda hoje tem gente perguntando rb ração molhada ou seca quem tiver a oportunidade de botar ração molhada bota quem não tiver bota seca mesmo lá na rb suíno a gente tem umas que comem molhada outros comem seca e assim vai dando certo olha hoje nós estamos na criação de suíno do nosso amigo faverculano na cidade de itapajé ceará olha só essa invenção que ele fez aqui do bebedourozinho bebedouro para matrizinha dele e no mesmo cano ele adaptou olha a dica de manejo para os leitõezinhos galerinha quem disse que os leitõezinhos na creche não bebe água bebe sim meus amigos com certeza então olha aí olha aí olha a prova viu então fica a dica de manejo para vocês já no começo do vídeo e pedindo a cada um de vocês que não está inscrito ainda no canal da rb suíno se inscreva para mais conteúdo de qualidade fica no vídeo até o final que a rb suíno vai falar várias dica nesse nesse vídeo poderia falar só uma eu acredito já ia ser show mas eu falo várias continuando aqui no bebedouro aqui ele adaptou também ó e a água zinha para botar lá para a matriz meus amigos olha aí olha aí ó esse Flávio é diferenciado o homem é diferenciado galerinha falo para vocês que vamos continuando com dica de manejo no vídeo galerinha olha só meus amigos o que ele inventou aqui para os leitõezinhos quantos dias de nascido tá meus amigos 27 dias de nascido olha só a briga pela comida meus amigos 27 dias de nascido olha só os tourinhos meus amigos galerinha isso aqui é muita gratidão a Deus olha só olha só que coisa linda meus amigos eita gratidão a Deus chama e aí Flávio é muito satisfeito? muito 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 graças a Deus graças a Deus só melhoramos a genética e o benestar animal né show com essa galera a maternidade ajudou muito tá ajudando a qualidade dos animais é incomparável animais mais sadio não pega frieza não danifica os cascos não fere as juntas bem sadio né muito bom show obrigado meu chefe tamo junto olha aí galerinha para vocês ver como é a importância de um trabalho bem feito olha aí meus amigos ó juntazinho ó não tá inchada não fere porque antes a gente tinha muito problema aqui com a juntazinha inchada dos leitõezinhos aqui ó nada ó graças a Deus ó vai apartar leitões aí é no final de semana se Deus quiser apartar sábado domingo 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 né tá domingo e vão estar com 12 dias de vida pronto é que eu vou dar dicas aí de manejo rapidinho para galera geralmente eles perguntam quando a gente aparta a matriz quantos dias mais ou menos depois que aparta ela entra no cio? aqui é média de 4 a 5 dias né vai depender muito do trato da da matriz show se ela estiver comendo a ração boa quanto mais rápido é mais a ração mais forte mais rápido ela vai entrar no cio show de bola então resumindo né de 4 a 5 dias já entra no cio normal né? com certeza é ó maravilha show aí meus amigos mais outra dica de manejo sensacional e olha isso aqui meus amigos briga pela ração que coisa boa meus amigos vamos perguntar aqui qual é essa ração aqui fala quando é a pré-inicial 4 é essa aqui é a pré-inicial 4 que a gente tá tá dando pra eles pra eles e se acostumando com elas né porque é com 32 dias eu vou apartar eles aí eles vão estar só na ração show aí tu já usa aqui usa também o suplemento de rios com certeza 100% pro farm sabor com certeza o óxido óxido de zinco também evitar diarreia que é um ótimo produto né show aliás todos os produtos aí da rios aí rebanho show muito parabéns porque ajuda demais o pequeno criador porque a gente sem conhecimento e sem suplemento ideal a gente não consegue ter esses objetivos show show obrigado meu chefe tamo junto aí galerinha mais uma dica eu falo pra vocês que a gente nunca fica numa dica só falamos aqui do pro farm sabor falamos do ó de zinco pra ti pra poder não dar diarreia no leitão e zinco e tá aqui ó ó ô máquina rapaz mas meus amigos é impossível a gente não perguntar mais coisas é culano e aqui já tá justo pra alguém ou tá disponível já já tá tudo encomendado já rapaz só completar os dias o rapaz vim buscar olha aí meus amigos como é interessante você fez fazer um trabalho bem feito na janela com suplemento e tudo isso aqui é graças a um trabalho bem feito né o cliente vem buscar né com certeza porque se você tem um animal que não tem qualidade o cliente não vai vir buscar e sem falar do preço também que não tem valor o animal que não tem qualidade não vai ter valor porque não vai ter futuro pro comprador né é verdade é verdade a gente tem que ver os dois lados tem que ver o lado do produto do criador e de quem vai comprar porque tem que ter sucesso nos dois lados show galerinha meus amigos então dizer o que agradecer a deus meus amigos e a todos vocês que estão curtindo comentando compartilhando olha aí meus amigos olha deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui ó não tem nada galerinha comeram tudo show meus amigos você que não tá inscrito no canal da RB Suíno se inscreva pra mais dicas de manejo top de verdade outra dicasinha que eu vou passar agora vamos perguntar ao Flávio Aculano leitõezinho mas quando eu vim aqui já tá tudo caixado tu caixa quantos dias de nascido? é de 15 dias é de 15 a 20 dias show show é bom que ele não sente né nem um dia a gente castra ele um dia no outro dia é normal aí meus amigos outra dicasinha de manejo que nosso amigo Flávio Aculano de 15 a 20 dias tem uns que caixa com mais novos cada um tem seu manejo o importante que tá aqui ó tudo bem ó saradinha a castraçãozinha dele aqui ó pra vocês verem aí ó coisa linda top de verdade lembrando galerinha a gaiolazinha maternidade faz toda a diferença meus amigos agradecemos aqui meu amigo Flávio Aculano pela parceria com o RB Suíno agradecer a Dona Lucila Silva que divulga o RB Suíno agradecer o suplemento de rios agradecer o Instagram agrofamiliar do Brasil agradecer doutora Monique da Grande Iguaçu e a todos vocês que estão curtindo comentando compartilhando nossos vídeos você quer melhorar a genética disso de vocês entre em contato com o RB Suíno com o Flávio Herculano com o Eufrase são duas potências aqui na cidade de Itapajé que só tem genética boa meus amigos mas isso aqui não é um trabalho da noite pro dia é ao longo dos tempos dois anos e aqui estão colhendo o resultado de um grande trabalho se você quer a gaiola maternidade essa daqui não pode esperar quer urgência é com meu amigo Alain de Canidé o homem tem lá pronta entrega é só você entrar em contato aí com a Alain da Limoeiro Suíno mas se você pode esperar um pouquinho mais o agrofamiliar do Brasil vai estar vendendo em breve chama que é potência meus amigos abraçar a todos vocês que estão curtindo comentando compartilhando nossos vídeos agradecer a Dona Lucila Seu de Vulgar RB Grande de Iguaçu Suplemento de Rios Empresa Rebanho agradecer a Deus pelo dom da vida pela oportunidade de estar aqui novamente e agradeço também meus amigos o canal HD Suínos lá de Guraíra do Deniago tem me ajudado muito tem me orientado bastante para a gente poder produzir o conteúdo de mais qualidade com mais excelência para vocês então Deniago obrigado pela parceria com a RB Suínos em breve vamos estar recebendo ele na RB Suíno o Deniago lá para gravar também para o canalzinho dele e vai ser uma honra um prazer uma satisfação receber você na Fazenda Macapá meu chefe seja bem vindo um forte abraço mas ponha sempre Deus em primeiro lugar nas suas coisas que vai dar certo fica no vídeo até o final até o próximo vídeo aí com mais dicas de manejo diretamente do Mambico Faverculano ou de alguma criação de suíno que os parceiros chamam é show tchau tchau